Gente, no vídeo de hoje, eu e a Mariana, a nova apresentadora, vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui do Campeonato Nacional da BQM. Já estamos aqui na entrada, agora não vai aparecer tanto a minha cara, vai aparecer mais a Mariana, que eu tenho vergonha. Eu também. Estamos entrando aqui, mostrar a piceirinha. Já é o nosso terceiro dia, né? Mas como não gravamos a introdução no primeiro dia, vai ter que ser agora. A gente já tá amiga de todo mundo. Já conhecemos todo mundo, o cara do estacionamento aí já é nosso brother, já. O nome é ele que tá hoje. Ele vai aparecer no vídeo, será que ele vai ficar bravo? Não, eu quero ver se ele gostou do Campeonato. Aqui na frente é onde faz o credenciamento, mas tem outra entrada também. Opa! Boa tarde já, né? Hoje chegamos tarde. Obrigada. Vai tá tímido, porque ele nem conversou com a gente. É, eu ouvi. Primeira pista aqui de cima. Qual que é essa pista aqui? É a Vete New, não é? É a Vete New. Não, aqui é a de tambor. É a Vete New. É. É a maior. É a Vete New. Tá tendo tambor ainda? Também tinha acabado o tambor já. Aqui é a Arena Han. Tá tendo lá. Essas partes dos campings já. Ficou tudo espalhado aqui, galera. Tem as pistas e em volta de tudo tem... Ui. Mais dois. O que mais tem aqui? Tem mais do que cavalo. Mais dois. Gente, esse vídeo vai ser um vídeo assim, bem descontraído, né? Porque só tamo gravando tudo aqui. Sem nenhuma edição nem nada. Essa é a melhor arena que tem. A melhor? É a nossa. Não. A melhor é de tambor. Ah, tá. Você sabe que eu sou tamborzeira, Fia. Eu estou dando uma pausa. Não, eu não vou largar o Renche, né? Mas o tambor é minha paixão. Não, eu não vou largar o Renche, né? Mas o tambor é minha paixão. Por isso que vai demorar, então, ainda. Eu acho que eu rio. Ô, querido. Passou já? Passou. Nossa, mas... Filmando aqui de dentro. Tá horrível. Tá tudo sujo de caminhonete. Gente, essa parte aqui de dentro é tipo uma parte mais de exposição. Tem loja lá pro fundo. Tem praça de alimentação, exposição de cavalo. Aí nós não podemos entrar com o carro pra lá, mas a pé a gente vai. O pessoal montando o acampamento. Vamos parar lá no nosso acampamento, largar a caminhonete lá. E a gente volta a pé aqui. Comprar uma alfafazinha. Tá pegando. Tá com o carro de raça. O quê? Tá com o carro de raça. O que? Tá com o carro de raça. Nossa, tá um manhaco, isso aqui, hein? É. O caminhonete tá imundo já. É, os cavalos tão mais chique que nós. Os ventiladorzinhos. Os caminhões ajeitados aqui, hein? Não vou gravar o cara ali deitado, né? Chegamos aqui no nosso campinho. Vou mostrar pra vocês aqui aonde nossas réguas ficam. Essa é a Chatonilda. A Chatonilda é da Mariana. Boa tarde, Chatonilda. Gente, eu senti que ketchup. Hum, dá pra ela lamber. Ó, Roseta. Roseta, vê se você gosta de ketchup. Ó. Quem é que você tá querendo morder, ó? Mogueira. Deixa eu ver. Vê se ela tem água, amiga. Você olhou? Ô, mamãezinha. Você tá tomando uma aguinha, filha? Não tem nada aqui desse balde. Deixa eu ver. Tem aguinha ainda, né? Não tá bom. Mais tarde eu vou encher pra você. Mostra sua cara aqui pro pessoal. Não tem ração agora aí, não. Não, para de fazer graça. Gente, essa é a água... Sem brincadeira. A diversão da vida dela é destruir cocheira. Tá gostosa esse balde? Hein, filha? E aí os cavalos ficam tudo aqui separados, gente. Ô, galera. Temos uma coisa imprópria aqui do lado. Vem que vê, Mariana. Essa pouca vergonha. Amigo. Pouca vergonha. Só que ele tá no meio das duas nossas ainda. Ó, gente. A Nete. Do lado do caminhão que veio. Uma parte da tropa. Virou o depósito. Eu vou dormir naquele colchão ali, ó. Já, já. Agora estamos dando mais um... Eita. Uma volta aqui. Pra lá tem mais acampamento. Pra cá tem acampamento. Pra todo lado tem acampamento. Deixa eu dar onde passar. Tá. Pra mostrar o meu vlog. No dia que eu ficar famosa, você vai ver só. Do repriso no vídeo. Vocês não querem comprar uma bota, não? Ninguém tá precisando da bota, não? Uma cela, amiga. Uma cela pra você, amiga. Ah, esse carrinho pode entrar, né? A gente não pode. Cela, eu tô precisando, que eu tô sem. Eu acho que é lá pra baixo que tem as coisas que você quer ver. É, eu também acho. Toma. Hum, bonita, hein? É linda. Olha, rosa, Mariana. A rosa. Branca pra mim é mais bonita. Ai, gente, ele é muito lindo. Ele tá dando a senha. Ah, é aqui, ó. Ela falou pra todos nós. Nossa. Esse já é segurado, né? Pode cair, sim. Ah, já viu? Tá segurado? Tá segurado. O final passado, o cara tá ao corpo. O que eu tenho aí pra bota, tá? O que eu tenho aí pra bota? Pode eu morrer, só pra bota. Não posso comer alguma coisa? Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora eu tô aqui na mesa. Aqui, ó, amiga. Não posso nem mostrar isso pra mim. O que eu tenho aí pra bota, tá? Oi. Estamos procurando um lugar aqui pra sentar, pra assistir a prova de Ranshort. Ranshort, ali onde o pessoal fica pra esperar a passada. Comprar uma, Mariana? Vamos. Pô, tá bom de cerveja aí? Aí vocês têm que ver aqui o bom exemplo, né, gente? Aqui, ó. Comendo churros de boa. E a guria com três cervejas na mão. Compreensão que a gente ganhou. Feminino hoje, vou comprar. Ó. Tá sujinha essa daí, ó. Já deram uma... Fizeram uma graça, já. Bah, a vermelha é bonita, hein? Tá sujinha. Obrigado.